Aí galera, catando uns amendoim aqui pra chamar na capa, ó o enhoinha, pacarrão senhoinha Aí gente, tem muito ainda, ó, que tá só umzinho, ó, tem mais de mesa e não estraga, ó Aí ó, ó como é que tem no chão, quantos quilos enhoinha? Dois quilos Catar uns amendoim pra comer na pescaria, senão nem não aguenta Ó o monte que tem Tá só umzinho, gente, ó Se catar o dia todo, dá pra catar uns 50 quilos Aí ó, pescador Nutella aí também, catando Tá catando ou tá comendo só? Eu abri os ali, tava todo, ó o que tá caçando Tá bomzinho, eu abri um, vixi Tá bom, serviu? É Tem quanto tempo já colheram? Eu acho que tem um mês, pô, mais de mês que esses amendoim tá aqui É que tá bomzinho assim? Eu vim aqui mais um tempo atrás, mas a Patrícia e a Chiquinha, né, catou um saco cheinho Só que já acabou Você levou um montão pra casa Levamos Olha que beirando a curva, ó Aproveitar, ó Olha, cá tá menos uns 5 quilos Solta muito quente, gente Ó E ó, amendoim dá sede Nós que não pegou água Eu veio visitar o pai Aí resolvimos passar aqui Achei que nem tinha mais amendoim e tá cheio Bora lá, daqui a pouco vamos chamar os brutos na capa Aí, gente, ó Que menino trabalhador Olha o tanto que ele catou, ó Tá vendo? Que lindo É raro um sobrinho desse tipo, hein Tá ganhando a dona Florinda, da Pop A dona Florinda tá fazendo exercício pra Pra academia e chega aqui e tá travando tudo Então esse exercício não tá valendo nem nada Não, porque é deputadorido, né É Então pra que que serve esse exercício? Ginástica? Sei lá que bicho que é Pra que que serve, Pop? É pra saúde Mas chega num serviço Nem só é pro serviço, já trava tudo? Não, mas é que assim, um dia depois que a gente faz lá Porque o corpo fica tudo dolorido Até ele acostumou É puxar saco da tia dela Não, não, é que o corpo ainda não tá acostumado É que eu fazia direto, eu parei É verdade Eu também vou comprar Não sei lá Chegando, gente Pra perto das Bocuda Olha os pescadores lá Vamos pescadores Toca a onça Charrua, vacarrua Você viu a onça berrã gritando? Não, é a onça É não, é a onça Bom dia Boa tarde, boa noite Pra quem for assistir a noite Vamos agradecer a Deus aí, gente Por tudo Pela vida, pela saúde Agradecer vocês Sejam todos bem-vindos a um mau vídeo Pedimos a ajuda de vocês Que se inscreve no canal Compartilhe Assiste o vídeo do começo ao fim Que Deus abençoe a todos E vamos ver o que que sai pra nós Vim, né, Yonha? Vai pegar quantos? Um monte Um monte Dona Florinda Dez É isso aí, gente Se inscreve, compartilha Assiste o vídeo do começo ao fim Deus no comando Olha lá Se inscreve no canal Pra ficar legal Se inscreve no canal Pra ficar legal Aí, ó Olha lá Eu não peguei peixe antes Hoje não é pega, né? Aham Aí, gente, ó Vamos ver se as bocudas Saem do enroso aqui, ó Já tá ali ajeitando a vara dele Tio Oi Eu vou pegar a boca Com a isca no jeito, ó Aqui é a mão dela no rio É? É Oi, que não tem cobras Toca a onça, hein, oi Cacarrói Toca a onça, dona Florinda Cacarrói, cacarrói Aqui Ó, o enroso forte É pra você não pegar pra cá Que é o enroso, viu? Sai do enroso, bucuda Sai do enroso Ó Falei que sai do enroso Correu um aqui, ó Mas não é pra sair Pra sair correndo lá pro meio É pra vir na isca Ó o cachorro Tá latindo aonde? Ó lá, gente Tem um parto lá na frente, ó Ó lá Vamos lá ver a roda d'água, hein, ó Ó, gente Aqui é o ladrão da lagoa Ó os carneiros lá, ó Ó o tanto de carneiro Cabrita tá lá no meio, mano A cabrita tá aí, ó Ó lá ela Enroso, vem pra cá Vem pra cá, enroso Você não tá nem doido, enroso Olha que linda Ó lá, oi Ó lá, e ó lá, mano Tá vendo? Vem pra cá, enroso Enroso Vem aqui Ó aí, gente A água da lagoa dessa aqui, ó Ó, cheio de lambari Ó lá Agora eu vim com a peneira aqui Pra pegar os lambari Tem lambari Morenita Essa água, ela toca a roda ali Aí tem uma mina aqui Que a água desce por gravidade Aí a bomba toca A roda da água toca Toca a água Manda lá pra sede A água desce daqui, ó Por gravidade Água limpinha Olha aqui Que é coco Macaú Aí a mina fica aqui, ó Dentro desse cachorro de madeira Desce por gravidade Até na bomba Aí a bomba Manda lá pra sede Ela mandava água, gente Pra vinte e três cachos Vinte e três casas Ela tá rodando devagar assim Porque Diminuiu, né? Diminuiu As casas Aí derrugou ela Pra rodar devagar Pra Pra não mandar muita água Isso aqui eu trocava direto, ó Troca lá dentro Pra poder dar pressão Pra mandar água Chama graxeta Isso aqui Eu conheço por graxeta Aí a água da mina Vem aqui, ó Por gravidade, ó Olha lá, ó Já vai rodar Ela enche os caneco Ali, ó Você viu a roda d'água, hein? É bonita? É top de linha? Sim Engenharia antiga E funciona Pra milhões de anos Eles vêm buscar coco, gente Segura, peão Agora você tá girando Você viu? Ela gira Vamos, dá a mão Tem muito coco ali? Não E aí, rosto Não é pra correr Atrás do carneiro, não A tia viu a roda Gira, gira Vamos lá Vem, ó Tio tá indo Vem Vamos lá olhar Nossas áreas Senão o peixe carrega Um cupinho aí, ó Cuidado marimbondo Olha aí, gente Pôr do sol Graças a Deus Mais um dia Encerrando As traíra Tá quieto ainda Olha aí, ó O pescador já tirou um do enrosco Aí, ó Vai aparecer pra quem? Olha Pra mim? Uhum Pro tio E pra quem mais? Com a minha mãe É? Uhum Quantos quilos é esse peixe? Dois quilos Mostra ele aí pra nós Vamos lá Lambari Obrigado As traíra Tá no enrosco, né É aqui O tamanho que eu peguei Cadê? Aqui Olha Você pegou na onde? Uhum Bem longe Bem longe? Uhum Olha Então toca Então toca a onça aí pra nós Toca a onça? Olha os peixes que a tia pegou Eu quero ir embora A tia pescou A dona Florinda pescou coco Tia Oi Eu quero ir embora Você quer ir fritar o peixe? Não Eu quero ir embora Só pegou um e tá embora? Uhum Sim Olha o tamanho desse É morda sua mão? Tia É qual é aquele munilete ali? Pra ver se tá puxando alguma coisa ou não Tia É põe no bade É põe no bade Tá bom Eu tenho aqui aí que eu mandei Meu amor Cuidado Tia mais um Pegou outro hein? Aqui outro que eu peguei Cadê? Ah esse aí eu não tinha visto ainda não É eu vou pegar aqui Você pegou quantos então? Dois? Não Peguei caques Eita Eu peguei um monte Olha lá Sua tia tá pegando um também Ó Ajuda ela Ajuda ela Cuidado escapar o peixe ainda Pegou tia? Peguei Olha lá Aí Ajuda ela Isso Ajuda a tia Quantos quilos? Dois quilos Eita Que bonito Lá dentro do rio Lá Lá fora Se o patão gente Deixa chegar perto E filmar ele ali pra vocês Isso aqui é um pé de jamelão Ó Oi Vamos lá filmar a onça A onça? É Vamos ver gente Eu vou chegar meio devagar Pra ver se ele deixa Ó lá Ah voou Ó lá Ó lá que lindo Tá vendo o patão? Ó lá Olha Bonito né É Ó tamo daqui da gente Deixa nos comentarem aí gente Que ave é essa É preto? É Olha aí o acudeu É preto? Vamos ver se nós chegamos perto dele O que? Oi Ó lá Não é pato não É outro bicho Tá meio parado É Tá em cima da árvore Lá Eu não tenho medo não Ó voou Voou? Foi lá pro final da lagoa Aí onde as capivárias tomam banho ó Os peixes? Capivárias Capivárias? Isso tá vendo? Aí a piscina dela Aqui? Uhum A piscina da capivária Vamos Não que eu moro Ela mora aí dentro do brejo aí Aqui embaixo? É no meio do mato Dentro da água É Vamos lá na sua tia É que nós vamos pescar no outro né? Isso Pescador aqui já caiu uns 300 tombos gente Quem? Enhonho Pescador enhonho Pescador enhonho? É Cadê a onça? É o enrosco Esse enrosco Fica assustando os outros Né? Vem Vem Eu vou ir em um baú Eu vou ir em um baú Eu vou ir em um baú Se você me desligar eu desligar eu desligar eu desligar o rabo do gato Então quem perdeu? Uhum Você Quem tá? Ô Yonho, você tá brabo? Eu? É Não, eu tô aqui dentro do carro Pergunta pra sua tia se ela tá braba Tia, você tá brabo? Tô Eu morde o rabo do gato Dá essa barinha pra ti Eu morde o rabo do gato É bom você tá feliz? Eu? É Eu tô Eu morde o rabo dos chaparitos Aí não Põe a mão aqui, ó Tia Oi Você tá brabo? Tu Eu morde o rabo do gato Será que ele deixa? É isso aí gente Agradecer a Deus por nos proteger na pesca Graças a Deus foi boa a pesca Agradecer vocês Pedir uma ajuda de vocês Que curta, compartilha Assiste o vídeo do começo ao fim Não tá muito bom de trair a hoje Porque Aí é pescar até tarde a noite Mas não compensa Tá muito frio Aí os peixes tá de brusa né E hoje Sim Só em hoje Pegou? Sim Fique-se todo com Deus E qualquer coisa O contato tá na descrição E até o próximo vídeo aí O nome dele é dos três Isso Fala aí Cara, se inscreve 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 no canal Pra ficar legal E aí, ó Já tá dormindo o pescador? Não Então toca a onça Toca a onça Valeu